Eu morava no interior de São Paulo e minha família era extremamente protetiva. Mas de acordo com o que eu fui crescendo, eu fui tomando mais liberdade das coisas. Eu tinha uma amiga, muito amiga, e eu também comecei a gostar de um boy no Facebook. Achava ele lindo. Eu fui contar pra essa amiga. Essa amiga regalou o olho dessa mãe e me contou que ela era apaixonada por ele, que era o crush dela e que não era pra eu me envolver com ele. E claro, eu super entendi, eu não ia furar o olho da minha amiga, né? Aí ela começou a falar que queria apresentar um amigo dele. Eu, assim como a maioria das pessoas desse universo, dessa sociedade, sempre tive uma grande dificuldade de falar não. Não quero, não gosto, não vou, não aceito. Eu sempre tive dificuldade, então eu acabava aceitando tudo que vinha acontecendo. E tipo, sabe quando você vai empurrando com a barriga porque você não sabe falar não? Você não quer, mas você acaba aceitando. Foi o que aconteceu. Ela ficou insistindo pra eu conhecer esse amigo do boy dela, pra tirar eu do caminho também, claro, né? E eu acabei aceitando, mesmo não querendo. Falei, tá bom. Começamos a conversar. O cara é gente fina pra caramba. Papo vai, papo vem, papo vai, papo vem. Ele foi lá na minha casa. Chegou lá na minha casa, meu pai já achou super estranho. Ele falou, vem pedir a mão da sua filha em namoro. E na hora eu falei, não, meu Deus, eu só queria curtição. Nossa, eu só queria curtição, eu não queria relacionamento, eu não queria, não queria. E eu fiquei daquelas, mas como eu não sabia falar não, acabei aceitando o pedido de relacionamento. Comecei a namorar com ele. O problema é que todo o histórico dele, de quando eu ia em alguns lugares, as pessoas falavam assim, nossa, mas, tipo assim, a reputação dele não era boa. Toda vez que eu perguntava dele, todo mundo ficava meio que calado, meio que olhando assim, ninguém de fato contava o que ele fazia por aí. Eu não sabia quem ele era de verdade. E a gente começou a namorar. Só que ele bebia. E ele começou a fazer o quê? Por exemplo, ele vai a um salão em casa, e minha mãe falava, vai lá no mercado comprar um frijolante. Ele parava no bar e começava a beber, entendeu? Aí ele bebia, dava umas bebidinhas lá, voltava pra casa. E ele sempre ficava meio que grosso quando ele bebia, entendeu? Ele começou, aí ele ficava diferente quando ele bebia. Só que eu não conseguia falar, não, não faz isso, não bebe. Então, acabava empurrando o relacionamento com a barriga. O tempo foi passando, várias vezes, aconteceu várias coisas no nosso relacionamento. Teve um dia que ele foi no rancho com os meus pais. Eu cheguei, ele já tinha saído com os meus pais e com o meu irmão. O que aconteceu? Ele chegou lá, encheu a cara de cachaça, decidiu ir embora. E foi embora pra casa dele. E nisso, ele desapareceu. Não me atendia. Meu pai e meus irmãos chegou falando que ele xingou todo mundo da minha família. Que ele brigou com todo mundo. Que ele saiu fazendo um barraco no rancho. E que ele não era homem pra mim. Começou a falar um monte de coisa. E eu já queria sair do relacionamento. Por quê? O que acontece? Eu já estudava. E ele tinha uns papos de, tipo assim, mulher minha não tem que trabalhar. Mulher minha tem que ser sustentada por mim. Mulher minha... E eu, quando eu queria terminar com ele, ele sempre vinha com presentes caros. Sempre. Sabe? E isso era o que mais me deixava, assim, me deixava mal. Porque eu queria separar. Mas aí ele me levava pra jantar. Ele me dava presentes caríssimos. Vocês não estão entendendo, né? Tipo, joias, telefone, entendeu? Passeios. Então, tipo, isso acabava me prendendo a ele. Entende? Então, todas as vezes que eu queria terminar com ele, exatamente porque eu sentia que ele queria me prender, que não queria que eu estudasse, que não queria que eu trabalhasse, que não queria que eu crescesse na vida, né? Ele acabava me dando presentes e acabava me deixando mal por terminar com ele. Tipo, como você vai terminar um relacionamento com alguém que tá ali te dando amor, te dando carinho, te levando pra passear, te dando presentes? É difícil. Era conturbado na minha cabeça. Só que depois disso, do rancho, meio que eu quis pegar um nicho, né? Tipo, moa, agora eu vou conseguir separar dele. Só que minha família não sabia disso. Que eu queria separar, que ele não queria deixar eu trabalhar e nem nada disso. Eu nunca tinha contado. E quando a minha família começou a falar que ele xingou todo mundo, que ele brigou com todo mundo, eu comecei a meio que ajudar a minha família a falar mal dele e a realmente querer o fim do relacionamento. Enfim, ele sumiu. No outro dia, a mãe dele me liga, falando que a culpa era eu, que odiava o nosso relacionamento, que me odiava, que a culpa era minha, dele beber do jeito que ele bebia, sabe? E tipo, cara, não era culpa minha. E aí eu comecei a ligar pra ele, o pai dele atendeu e falou, esquece ele, esquece, ele não quer mais nada com você. E eu, não, ótimo, beleza, eu também não quero mais nada, mas ele tá bem, tá, tá bem, beleza. E aí, ele pegou e foi lá na porta da minha casa e me xingou de tudo. Xingou minha mãe, xingou meu pai, xingou meus irmãos, xingou meus avós, xingou meus tios, me humilhou, me maltratou, meu pai queria matar ele, sabe? E ainda ameaçou a gente ainda. Bom, ele foi embora. Até hoje, gente, eu tenho um pouco de medo dele. Eu tô em outro relacionamento, mas eu tenho medo de encontrar ele na rua, eu me sinto mal, me sinto humilhada por isso. Mas o que eu quero dizer de verdade é que por muito tempo eu não soube falar não, sabe? Por muito tempo eu vivi esse relacionamento porque eu não consegui falar não. Então, eu convido vocês a praticarem mais o não. Se você não quer, se você não gosta, fala. Não, não quero, não vou, não aceito. E é isso. Oi, my cats. Bom, eu contei essa história por dois motivos. O primeiro, é um problema da sociedade não conseguir falar não pro outro. Ser muito bom é bom, mas quando ultrapassa o seu limite, tá errado. Se você não quer, se você não gosta, não gosto, não quero, não fico feliz por isso. Use mais, usem mais o não. Pratiquem mais o não. Falar não. E o outro ponto é se envolver com uma pessoa que te proíbe. Que fala que você não precisa trabalhar. Eu sei que parece, nossa, eu vou levar uma vida de dondoca, né? O cara vai ficar me sustentando, mas não é bem assim, sabe? Porque quando você deixa de viver a sua vida e o cara começa a te sustentar e a fazer tudo por você, automaticamente ele se sente no direito de mandar na sua vida. Ele se sente no direito de escolher o que você vai fazer, o que você vai vestir, o que você vai comer, entendeu? E acaba que você dá tanta liberdade pra ele que você se perde como mulher. Então, tudo bem, não tem problema nenhum você ser sustentada pelo seu marido a partir do momento em que ele não te proíba fazer as coisas, né? Então é isso, pratiquem o não, se imponham dentro do relacionamento, me mandem sua história, curta, comenta, compartilha e se inscreva. Um beijo e até o próximo vídeo.